Você, com certeza, viu o emagrecimento repentino da cantora Mayara, da dupla com Maraísa, nos últimos dias, porque o assunto bombou nas redes sociais. Essa é uma foto da Mayara em outubro de 2023 e essa é uma foto dela em abril de 2024. Pois é, uma grande transformação em um curto espaço de tempo. E muita gente questionou o que teria acontecido, quantos quilos a cantora teria perdido, e ela falou sobre isso. Eu não sei quanto que eu devo estar, mas devo estar com uns 47 quilos. Não sei mais ou menos isso. Mas eu já cheguei a pesar 85 quilos. E aí, nisso tudo, várias pessoas disseram que ela fez o uso de um medicamento chamado Ozenpik. Mas, afinal, o que é o Ozenpik? O que esse medicamento pode fazer? Vem que é isso que eu vou te explicar neste vídeo. O Ozenpik é um medicamento criado para o tratamento da diabetes tipo 2 e o uso dele foi aprovado pela Anvisa no Brasil em 2018. O princípio ativo do Ozenpik é a semaglutida, que é uma substância que atua no intestino. Ele funciona da seguinte forma. O paciente aplica o Ozenpik com uma injeção, como se fosse uma caneta. Aí, toda vez que esse paciente se alimenta, a substância sinaliza para o cérebro que é hora de reduzir a fome e retardar o esvaziamento do estômago. Isso causa uma sensação de saciedade, aí a pessoa acaba parando de comer. E aí, comendo menos, a pessoa emagrece. Então, endocrinologistas começaram a indicar o Ozenpik como um caminho para o emagrecimento. E isso virou uma febre no Brasil. Porém, ele não tem na Anvisa aprovação para esse fim de emagrecimento. E aí vem outras questões que podem ser associadas, como os efeitos colaterais. O Ozenpik pode causar a perda de 17% da massa corporal em até um ano. Mas aí tem uma questão. Ele não distingue o que é gordura do que é músculo. Por isso, pode haver uma grande perda de massa magra, o que causa um emagrecimento desproporcional. A especulação na internet, inclusive, é que foi isso que aconteceu com a cantora Maiara, apesar de ela não ter confirmado o uso do Ozenpik. Ah, e o Ozenpik não é um único medicamento capaz de causar uma grande perda de peso em pouco tempo. O Igov, por exemplo, tem o mesmo princípio ativo do Ozenpik. E é o único desses medicamentos em forma de caneta, injeção, que tem a aprovação da Anvisa para combater sobrepeso e obesidade. Uma pesquisa feita pelo IBGE em 2018 apontou que cerca de 20% dos brasileiros são obesos, e mais da metade da população tem sobrepeso. E é bom deixar muito claro que os endocrinologistas e profissionais da área sempre alertam para o risco de usar esse tipo de caneta, esse tipo de método, que promete emagrecimento e até cumpre emagrecimento muito rápido, mas que é preciso ficar muito atento com os riscos que eles podem trazer à saúde. E, claro, ter acompanhamento médico sempre.